E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcela Ponte, seja bem-vindo ao meu canal. E já te convido, se você ainda não for inscrito, você vai aqui embaixo onde está esse botãozinho escrito aqui, vermelho, inscrever-se, você clica nele e depois você ativa as notificações nesse outro botãozinho de sininho que apareceu aí do lado, beleza? Bem galera, muita gente às vezes me pergunta se você não tem algum aplicativo que eu quero tirar um print de uma conversa, mas ele é muito longo, eu não consigo, tenho que ficar tirando vários prints, tem algum aplicativo que resolve isso? Então esse vídeo de hoje é para responder essa pergunta pessoal, tem sim. E o nome do aplicativo se chama Long Screenshot, que é o aplicativo que nós vamos, digamos, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, beleza? Ah pessoal, só um recadinho, eu estou com outro canal aqui no YouTube, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, se você puder, dá uma força, passa lá e se inscreve lá, é um canal um pouco diferente desse aqui, que não é muito relacionado a aplicativos, essas coisas. E lembrando que os vídeos novos aqui são todas terças e quintas, vídeos novos aqui nesse canal, beleza? Então, bora para o vídeo! Então pessoal, está aqui o nome do aplicativo, é esse aqui ó, é o Long Screenshot, ele está disponível na Play Store, você pode entrar na Play Store e digitar Long Screenshot aqui no campo de busca, ou clicar direto aqui no link que tem aqui na descrição, mas você digita aqui o Long Screenshot, é esse primeiro aplicativo aqui ó, Long Screenshot, beleza? Então nós vamos voltar aqui, e o funcionamento dele é muito simples pessoal, porque depois que você instala ele, que ele criar o ícone, basta você clicar uma vez aqui nele, ele vai abrir assim, dessa forma, em branco, você até estranha, porque ele não tem nada, ele é bem simples e assim. Você vem aqui nos três pontinhos e já configura aqui em setting, você deixa na maior resolução que tiver, para ficar uma imagem com uma qualidade boa, certo? Aí você volta, pode deixar a PNG ali o formato, só voltar e clicar aqui no mais. Quando você clicar no mais, ele vai dar esse aviso aqui ó, Long Screenshot, começar a capturar tudo que foi exibido na tela. Você clica em iniciar, e ele minimiza, e você vai notar que aqui embaixo, apareceu tipo esse botãozinho de play aqui ó. E dessa forma, você vai lá onde você quer salvar o print, vamos supor que eu vou entrar aqui no meu WhatsApp, eu quero salvar aqui um print deste meu grupo aqui, da família Vigo Vídeo. Falando nisso, na descrição do vídeo está o meu Vigo aí, para você me seguir lá e tal, e eu ver uns vídeos bacanas que eu posto lá. Vamos lá! Então eu quero salvar daqui para baixo, você pode ver que são muita conversa né? Vou adiantar mais, vamos adiantar mais, pronto, aqui eu quero salvar, digamos, daqui para baixo. Aí eu venho aqui agora nesse ícone, e dou um playzinho aqui, pronto, ele já está capturando, e agora eu vou rolando. Então ele vai salvar tudo que for rolado aqui na tela, daquele ponto para baixo, certo? Vou rolando, rolando, beleza, cheguei no lugar onde eu não quero mais salvar, dou stop. Feito isso agora, ele vai abrir aqui ó, aí eu só volto aqui, e aqui está o screenshot aqui dentro aqui ó, Long Screenshot. Agora eu clico aqui nele, para eu visualizar, e aqui está o screenshot todo. Deixa eu passar aqui o celular para ver melhor. Está vendo? Você dá dois cliques aqui ó, ele fica no tamanho da tela, e você pode arrastar aqui ó. Então dessa forma você salva. E isso pessoal, tanto serve, tanto vai te ajudar, se for no WhatsApp, no Messenger, ou até mesmo em sites. E se você gostou do vídeo, já sabe né, deixa um gostei aqui embaixo, não custa nada ó, é de graça né, clica nesse botãozinho aí, curtir aí embaixo, beleza? E compartilhe essa novidade, essa dica, com os seus amigos né, afinal de contas vai que ele precisa um dia né. Bem, vou ficando por aqui, peço a vocês também que se possível me siga nas outras redes sociais, no Instagram. Se você tiver Instagram, vai lá no meu lá e dá um seguir lá também, tá? Que eu quero ativar aquela notificaçãozinha, aquela notificação não, aquela... Eu quero ativar também aquela função né, de arrastar para cima, mas para isso eu preciso ter pelo menos, eu acho que é 10 mil seguidores, parece, nossa senhora. Sei lá, eu sei que tem que ter muitos seguidores, a minha meta por enquanto é mil seguidores. Então se você puder ir lá dar essa força né, eu agradeço, valeu? Então é isso aí galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus e eu fui! Tchau!